A safra de café em Minas Gerais deve sofrer redução de quase 40% neste ano em comparação com 2020. O levantamento é da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. No sul de Minas, cafeicultores se preocupam com a situação, já que depois da geada, a previsão agora é de estiagem. E os reflexos da baixa produção nos preços podem ir até o ano de 2022. As condições climáticas de 2021 têm afetado e impactado negativamente as produções de café do sul de Minas. A gente está calculando em torno de 30% a 40% em relação às perdas. E vamos dizer o seguinte, não é só o café, é toda a agricultura. Esse período de seca tem prejudicado muito as lavouras cafeiras do sul de Minas e, de forma geral, todas as atividades agrícolas. Mas, no nosso caso, o café é a principal atividade aqui para nós. Então, prejudica o café de diversas formas. Faltando água para as plantas, a planta não desenvolve, não forma ramos novos, não tem folha e também reduz a florada. E quando flora, parte dessa florada é abortada. Com isso, a qualidade e o preço do café vem sofrendo alterações. Se nós pegarmos os preços de lá para cá, ele teve uma valorização alta aí próxima de 25%, 30% nas cotações. Tanto no mercado internacional, na Bolsa de Nova York, estamos também aqui no nosso mercado interno. Então, essa geada que nós tivemos aí, primeiro impacto, causou essas altas no mercado. Hoje vamos pegar a saca de café, a saca de 60 quilos do café padrão comercial. Café bica corrida aí, tipo 6, bebida dura, que é o padrão comercial. Esse café estava cotado aí nos patamares de 700, 750 reais, é isso que nós pegarmos ali no período de junho, em princípio de julho. Hoje esse café está cotado nas patamares de 1.100 reais. Então, teve essa alta aí no preço da saca da bica corrida. Esse preço, automaticamente, ele é refletido nas gôndolas do supermercado. Para tentar reverter a situação, um caminho a ser seguido pode ser investir em sistemas de irrigação, que no sul do estado estão disponíveis em menos de 10% das lavouras de café. O produtor pode mudar a sua forma de manejo, né? É conservar o mato na lavoura, as plantas daninhas, e manter um café mais com plantas árvores, né? Café arbóreo, né? Friar a árvore no meio do café. Isso ajudaria um pouco a resistir mais, um pouco mais o período de estiagem.